Então eu comecei falando que Mercúrio recuperou seu movimento direto. Você já deve ter ouvido várias vezes, né? Ai, Mercúrio retrógrado, meu Deus, o mundo está acabando por causa do Mercúrio retrógrado. Bom, as pessoas dizem muita bobagem, né? Fala-se uma enormidade de mentiras sobre o tal do Mercúrio retrógrado. Eu já tive outros programas em que eu expliquei que esse fenômeno é um fenômeno meramente visual, não é? E que a gente deveria parar de culpar o Mercúrio retrógrado pelas coisas erradas que acontecem na vida da gente. Mas o Mercúrio retrógrado, de verdade, ele sim nos leva a refletir, não é? E a repensar o jeito como a gente se comunica, o jeito como a gente lida com o comércio, o jeito como a gente lida também com o nosso raciocínio, com a nossa mente. Mercúrio é um planeta muito próximo da Terra, né? É o mais próximo, na verdade, junto do Sol. Portanto, ele várias vezes, vai ficar três vezes, vai ficar retrógrado durante o ano. E ele é um planeta que está muito vinculado, ele foi muito identificado, muito relacionado na história da astrologia, na história da humanidade, né? A capacidade nossa de comunicarmos, a nossa capacidade de expressar as nossas ideias, a nossa capacidade de pensar. Mercúrio também está relacionado justamente por essa capacidade de comunicação e de troca ao comércio, às vendas, não é? E quando o Mercúrio está tenso no céu, eu não estou dizendo que ele está necessariamente no momento de retrogradação, mas quando ele recebe outras influências tensas de outros planetas, é aquele momento em que a nossa comunicação, ela fica muito confusa. Sabe quando você fala alhos, o outro entende bugalho, você fala anésio, o outro entende genésio, e aí você não sabe o porquê e fica naquela irritação e muitas confusões acontecem porque não existe, né? Uma compreensão do que o outro está dizendo. Ou aquele momento durante o ano, né? Em que você fica com os pensamentos muito confusos. Você tem umas ideias, aquela ideia de jirico, sabe? Que você fala assim, de onde saiu? Depois você passa o tempo e você fala, não é possível, né? O seu pensamento fica confuso, você não consegue ter clareza mental, né? Ou até nos momentos em que muitas vezes, quando o Mercúrio recebe, por exemplo, uma atenção aí do planeta Netuno, é possível que você esteja mais propenso, mais propensa também a sofrer enganos e fraudes, né? Agora, tem um lado que aí eu vou repetir sempre nos meus programas, que é o seguinte. Seja astrologia, seja o tarô, que são ciências que eu domino, os búzios, ou seja, mesmo as cartas ciganas, não importa, o oráculo, é importante que você ouça o que o oráculo está dizendo, mas que você tome as decisões justamente para construir o seu destino. Um dos grandes erros, né, das pessoas, e eu vejo às vezes isso um pouquinho quando as pessoas ligam até aqui para a rádio, é achar que quando a gente está dizendo as possibilidades de um oráculo, que a gente está batendo o martelo e fechando qualquer possibilidade da pessoa transformar a vida dela, quando não é verdade. Quando a gente traz uma previsão astrológica, quando a gente traz uma previsão de tarô, em 90% das vezes você pode sim alterar. Na verdade é um alerta, é como a previsão do tempo. Olha, vai chover, existe uma certa possibilidade de chuva, então você tome cuidado se você vai organizar um churrasco fora do seu quintal, porque aí você tem que saber, você tem que calcular, não é, e tomar as devidas providências. Da mesma maneira, quando a gente faz uma previsão positiva, a gente está trazendo, alertando, a gente está trazendo um alerta, alertando você para aproveitar oportunidades. A vida, ela é sempre feita de ciclos, isso é muito importante, não é? Ciclos em que as coisas podem estar mais ou menos favorecidas. E você já deve ter percebido isso, principalmente você, ouvinte da Vibe Mundial, que é um estudioso, que é uma estudiosa das questões metafísicas, das questões espirituais, que mesmo quando você vem mantendo um pensamento bacana, iluminado, vem mantendo excelentes crenças, às vezes as coisas têm mais dificuldade do que em outros períodos, não é? Então, isso mostra que, de tempos em tempos, as situações podem, a vida pode trazer, o universo pode trazer dificuldades que nos façam repensar a nossa maneira de agir, que nos façam reencontrar ou encontrar talentos que estavam guardados, ou que muitas vezes a gente nem sabia que tinha, e trazer à tona. A vida é um grande convite à evolução espiritual. Eu já falei também em outros programas, eu gosto muito dessa frase, que é atribuída ao Dalai Lama, que diz assim, você não é um ser terreno que passa por uma experiência espiritual, por exemplo, quando está em um trânsito mediúnico, quando você está em uma missa, ou em um momento de oração e meditação. Você é um ser espiritual que passa por uma experiência terrena por 60, 70, 80 anos. E essa experiência, não é? Esse estágio que a gente passa aqui na Terra, ele é a oportunidade de a gente, primeiro, tomar consciência de quem somos. Depois, tomar consciência do nosso poder. Quando você estuda a vida espiritual, o que acontece depois que você desencarna, existe uma literatura muito importante, uma literatura muito séria a respeito, não só com Kardec, mas os livros também do André Luiz, do Espírito André Luiz, psicografados pelo Chico Xavier, que fala do nosso lar, assim como também as obras do Silveira Sampaio, que foram psicografadas pela médium Zipia Gasparetto, a gente percebe que a realidade espiritual é muito diferente daquela que a gente imagina. Até mesmo o filme, o filme Nosso Lar, ele não é tão real, realista, quanto o próprio livro. Você fica imaginando que no nosso lar, as pessoas ficam andando de branco, de um lado para o outro, com aquelas roupas meio de seda, quando na verdade, no nosso lar, e isso no livro mostra, as pessoas têm gente que vai trabalhar, que anda de terno e gravata, de calça jeans, etc. A realidade espiritual, as colônias espirituais, elas são muito parecidas com aqui na Terra. A única diferença, ou a principal diferença, é que lá, a sua capacidade de pensar, a sua capacidade de sentir, ela é percebida por todos automaticamente. Então, eu vou dar um exemplo. Aqui na Terra, você encontra aquela vizinha que você não gosta muito, ela cortou o cabelo, está um horror o cabelo dela, aí ela passa e você fala assim, nossa, que coisa mais linda, como está bonita, que coisa mais linda. E no seu interior, você está falando, nossa, está uma broaca, está um horror. E ela sorri, você sorri, e fica tudo por isso mesmo. Quando você chega no plano espiritual, você não consegue mentir. Então, você tem que ter um controle muito grande, por isso que aqui a gente fala, olha, aprenda a controlar sua mente, se fala, não tem nada a ver com isso, aquilo que não é cada um, é cada um, o jeito de... porque automaticamente, aquilo que você pensar, porque no plano espiritual, é tudo na forma do pensamento, ela vai saber, aí você vai olhar, vai encontrar, ela mudou o cabelo, aí você vai falar, broaca, ela vai falar, o que broaca é você, e começa... E é isso que acontece no plano espiritual, e é por isso que até médios, como Luiz Antônio Gasparetto, enfim, outros grandes espiritualistas, sempre disseram, que aqui no planeta Terra, a gente aprende a dominar a nossa mente, a gente aprende a dominar os nossos pensamentos, a gente aprende a dominar os nossos sentimentos, para não passar vergonha lá, não é? Vibe Mundial FM, a rádio que muda a sua vida, Vibe Mundial FM, E é mim...